Comecei no motovelocidade, motocross, motovelocidade e eu faço parte do Mahamudra Brasil. No meio de um dos nossos treinos rolou o assunto de triatlon, Ironman, já fiz a inscrição do Ironman direto sem saber muito o que eu ia encontrar pela frente. Aí fui buscar ajuda de profissionais aqui na Care Club. Fiz o meio Ironman em Florianópolis, me saiu muito bem. Não como eu queria ter, por inexperiência, acho que fiz bastante coisa errada no começo. Comecei a treinar um período meio que com os amigos e tal, acabei me machucando. Depois que eu procurei profissionais da área para me ajudar, tudo mudou. Vamos, força meu, vamos! Desconcentra aí, vamos lá! Hoje a gente fez um teste chamado Triteste, que é um teste especial para triatletas. A gente colocou o João para pedalar e depois em seguida para correr. A ideia era entender a resposta fisiológica do João pedalando e logo em seguida correndo, para identificar intensidades seguras para ele fazer o seu primeiro Ironman. Na bike a gente colocou uma intensidade baixa, uma potência baixa e durante o teste a gente foi aumentando essa potência até ele chegar, atingir o tal do VO2 máximo dele. A gente vai identificar dois limiares junto com o VO2 máximo, entender qual que vai ser o momento seguro ali, a intensidade, a potência segura para ele pedalar durante o ciclismo no Ironman e em seguida a gente colocou ele para correr, começando também numa intensidade mais baixa, aumentando a intensidade para entender essa resposta do consumo de oxigênio, da frequência cardíaca, da ventilação do pulmão dele, para saber se esse realmente é o ponto seguro do João, para o João correr o tempo todo. Ninguém quer andar na Ironman, né? Então a ideia é que o João faça uma prova mais segura e consiga correr o tempo todo, já que ele está preparado para isso. Treinamento é igual remédio, existe uma dose ideal para cada pessoa, de acordo com a sua individualidade. Então quando eu tenho profissionais por trás de mim, eu consigo realmente dosar essa carga adequada para a minha resposta biológica, psicológica e para que eu tenha uma progressão adequada, uma melhora de performance e consiga chegar na prova descansado e também treinado. Para quem vai fazer Ironman pela primeira vez, lembre-se que o Ironman é uma prova gigantesca, dura muito tempo. A regra é economizar energia, então não se empolgue durante a prova. A gente costuma se empolgar com aquela energia da prova, mas não se empolgue para realizar uma natação com tranquilidade, um ciclismo com tranquilidade e depois chegar na corrida com um sorrisão no rosto e ouvir lá, né, você é Ironman. Então vá com calma, economize energia e vá dentro do ritmo que você e seu treinador programaram para o seu dia a dia. Cara, minha expectativa é chegar com um sorriso no rosto.